Como aumentar a fidelidade dentro do seu restaurante self-service? Oh, 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 oh Qualquer negócio dentro do segmento, claro, claro, que minhas dicas são muito mais específicas Pra que tem bar, restaurante, porque é o que mais domina esse segmento AIB no Brasil, tá bom? Então assim, hoje eu vou trazer uma dúvida, aquela dúvida do Wagner Ele me mandou mensagem, geralmente eu recebo mensagens, as pessoas me mandam por direct, me mandam por e-mail Então se você quiser mandar sua dúvida também, pode mandar por direct lá no Instagram Ou escreve aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar lendo E ele falou, Matheus, eu dei uma pesquisada nos conteúdos do seu canal E não achei nenhum vídeo falando especificamente sobre fidelidade pra um restaurante self-service E na verdade eu pesquisei também, porque tem muito vídeo E eu não encontrei um vídeo específico Tem lá vídeo falando sobre clube de fidelidade Como aumentar as vendas usando algumas técnicas de fidelidade Mas pra self-service realmente não tinha Então deixa eu gravar esse vídeo hoje, trazendo algumas dicas pra você Que tá aí buscando, querendo aprimorar esse conhecimento Eu coloquei aqui um quadro pra facilitar, pra gente ficar mais dinâmico aqui esse vídeo E assim, antes de falar sobre clube de fidelidade ou sobre a fidelidade pro negócio Pra qualquer negócio, é bom a gente pensar num conjunto A fidelidade não acontece só com alguma ação que você vai tomar diretamente em relação ao seu cliente Ela acontece por uma sobremesa bem feita, por um prato bem feito, por um atendimento bem feito Por um ambiente bem construído Então esse conjunto de fatores faz com que o seu cliente escolha o seu negócio E não escolha talvez o seu concorrente Então não é, o que eu vou trazer aqui não é nenhuma fórmula mágica As pessoas indianas querem muito isso Ah, me dê uma fórmula pra fazer isso Então não é uma fórmula O que eu vou te dar é um passo a passo Um caminho pra você poder seguir Pensando sempre que tem um conjunto de fatores que vão te ajudar O primeiro deles que eu vou trazer aqui Deixa eu pegar aqui uma caneta pra escrever Tá? Então vamos lá Eu trouxe algumas sacadas pra você O primeiro deles é sorteio, tá? Sorteios Bota aqui sorteios Porque sorteios Normalmente clientes de restaurantes self-service Que vão em restaurantes nesse modelo Eles são fiéis a esse restaurante por conta da localização Ou por conta geralmente da comida E pra você ajudar com que ele não vá pra outros concorrentes Seu ou algum que tá abrindo um restaurante Por exemplo agora essa semana Criou alguma panfletagem Ou fez alguma ação ali no Instagram E chamou a atenção dele Crie sorteios As pessoas que forem no seu restaurante Preenchem uma ficha Onde elas dizem o nome delas Telefone, e-mail Pega alguns dados ali E você pede esses dados A pessoa preenche E coloca dentro de uma urna E uma vez por semana Você faz o sorteio E quem for sorteado Você pode dar uma semana de almoço grátis Um mês de almoço grátis Depende da sua estratégia Mas sorteios são importantes E por que Matheus? Vou colocar aqui bem Vou reforçar esses asteriscos aqui Porque você vai criar um database A base pro seu negócio Quando a pessoa preencher essa ficha Você vai ter os dados ali Você pode mandar uma mensagem Pro WhatsApp Pra essa pessoa Você pode mandar um e-mail Pra essa pessoa Você tem como ligar Convidando essa pessoa Enfim Tem como você criar relacionamento Então Essa parte da pessoa preencher O formulário E te dar essa possibilidade De você manter Esse relacionamento depois Vai ajudar muito Na fidelidade desse cliente Então anota aí Primeira dica é sorteio Segunda dica Que eu anotei aqui Deixa eu colocar aqui Vou trazer pra você Essa ideia Porque isso Poucas pessoas fazem Fazem né Aniversário Quantos clientes seu Que frequentam O seu restaurante subservi Faz aniversário Todos os dias E talvez você ainda Não criou nenhuma ação Pra ele Coloca um cartaz Dizendo ó Se é o seu aniversário Hoje você Não paga nada Ou o buffet é livre Ou você ganha o buffet Livre ainda Uma sobremesa Um refrigerante Um suco Enfim Crie umas ações Pra que os aniversariantes No dia do aniversário dele Ele vá almoçar No seu restaurante E não vá no seu concorrente Talvez É uma fatia do mercado Que você poderia Estar trazendo pra você E você não está trazendo Você não está colocando Isso em prática E está perdendo Resultado Então segunda dica Aniversário Essa aqui é muito bacana Essa aqui é bem bacana Isso aqui todo mundo faz O que seria Essa aqui Matheus Aquele cartãozinho De fidelidade Coma nove vezes E ganha uma grátis Matheus ainda funciona Funciona Ainda funciona Isso funciona Pro service service Isso funciona Pra sobremesa Enfim Isso funciona Pra vários modelos De negócios As pessoas gostam Elas sempre acreditam Que ganhar alguma coisa É vantagem pra ela Então se você não pensou Nessa estratégia Não colocou isso na sua mente Coloque Eu preciso criar Cartões de fidelidade Pra estar ajudando Claro que Cada um desses aqui Não precisa ser feito Tudo ao mesmo tempo não Você pode fazer Uma época esse Esse aqui você pode manter Sorteio você pode manter Vai ser o critério Vai você estudar O seu negócio Ver como é que estão As vendas Ver como é que Isso aqui vai caber Dentro do seu negócio É muito importante Você ter isso aqui Como um planejamento Não fazer isso o tempo todo Tá? E esse aqui Vou colocar agora Essa outra dica aqui Que é bem legal Eu coloquei o R cifrão aqui Porque isso aqui Todo mundo gosta Tá? Essa palavra aqui Grátis Vamos lá Por que todo mundo gosta Do grátis? Tá? Se você ainda não criou isso Pode criar agora E vai te dar resultado A pessoa consome X reais Ou seja Se a comanda dela Deu 50 reais Deu 40 reais Deu 60 reais Ela ganha grátis Talvez um suco Ou uma sobremesa Tá? Sobremesa Ou alguma outra coisa Algum outro brinde Que você deseja dar Para o seu cliente Mas quando você Amarra o consumo Ela ganhar alguma coisa Você pode estar incentivando Aquele cliente Que colocaria talvez Só 30 reais no prato Colocar talvez 40 Para ela poder ganhar o suco Que talvez ela teria que pagar E vai sair para ela De graça Então sempre que tem Essa parte Do ganhar alguma coisa Para o cliente Ele sempre acredita Que tem vantagem E quando ele tem vantagem Ele vai mais vezes Então aqui são apenas Algumas ideias Não tem como eu colocar Todas que eu apresento Em consultoria Enfim a gente Cria um plano de estratégia Em relação a isso É muito importante Que para fazer isso Você tenha a ficha técnica Você tenha uma formação De preço correta Do seu buffet Para você não estar Perdendo dinheiro também Em relação ao todo Do seu negócio Mas cada uma delas aqui Pode estar te ajudando A você trazer mais clientes Manter esse cliente Na sua casa E ter mais resultados Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí Se ainda não se inscreveu Se inscreve Marca um amigo seu Leva essa informação Para alguém que tem um subservis Ou para alguém que está Pensando em montar um Que eu garanto Que vai trazer grandes resultados E eu te vejo Em um próximo vídeo